Galera, hoje nós estamos aqui com esse brinquedinho aqui, a Amon Pocket Rock, isso mesmo, nós vamos estar falando muito mais sobre ela, mas não esqueça, se inscreva no canal, já deixe seu like aí e bora para mais um vídeo, roda a vinheta! E aí galera, beleza? Então vamos lá para o review rápido aqui, como sempre, rápido na sonora desta Pocket Rock da Amon, vamos lá então, primeira coisa que nós precisamos saber, que ela tem dois modos de trabalhar, o primeiro são os packs prontos, então nós temos aqui o pack de A até D, a letra A, D, contando de 0 a 3, ou seja, 4 packs em cada letra, também temos a opção, você vai ver aqui, nós temos a opção dos user, então começa do 0 a 0 e vai até o 33, como você pode ver, eu vou mostrar primeiro, bem rápido, vou passar cada pack pronto dela, para você ter uma ideia, um som que já é maravilhoso, para você que de repente não tem uma noção aí do que criar ou não, então vamos lá! O som clean do A E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. E aí voltou. Foi para os sons. Galera, a segunda forma de usar ela é a forma customizável. Então você pode, tanto no ao vivo, já criar o seu som e também gravar esse som, caso for da necessidade. Então vamos lá. Na customização você tem então a parte dos drives. Aqui tem o clean, tem o overdrive, tem a distorção, tem o fuse, tem a metalzone. Você tem vários tipos de drive. Em cada drive você tem a opção aqui, como você pode ver, do ganho. Então menos drive. Vou dar um exemplo aqui na distorção. Bem pouca distorção. Um pouco mais. Aqui eu estou no overdrive. Está aparecendo na câmera aí, né? Estou no overdrive então. Um pouco menos. Mais overdrive. Mais overdrive. Você tem tanto a opção, que nós já conhecemos, de usar o ganho aqui ou deixar, por exemplo, o ganho no meio. Eu vou fazer isso na guitarra, então. E também na intensidade da mão, né? Então o ganho serve para todas as partes do drive. Vou passar drive por drive, só para você ter noção. Eu já fui no overdrive, agora eu vou na distorção. Vamos lá. Voltamos no clean, no overdrive, agora na distorção. Mais distorção. Vamos para a parte. E a parte do metal zone. Em todos eles nós temos a opção também da tonalidade. Então é a mesma tonalidade da opção da guitarra. Depois nós temos a opção, vou deixar a tonalidade aqui no meio. Nós temos a opção da modulação. Aqui na modulação é o seguinte. O sinalzinho menos, bem fraco, é de menos modulação. Obviamente, quando vai crescendo o quadradinho, vai ficando mais modulação. Vou dar exemplo aqui do coros. Então, menos coros. Quase imperceptível, aumentando um pouquinho o coros. Aumentar um pouco mais. E assim por diante. Mesma coisa é o flanger. Mesma coisa é o pacer. Vamos deixar o pacer aqui. Pacer. Então, vê que funciona muito. E o trêmulo. E funciona muito essa parte de modulação. E é bem legal também. Vamos então para a parte depois do delay. Aqui nós temos o delay. Nós temos um E que seria um outro tipo de delay com reverb. A parte de room e a parte de how. Aqui tem algumas diferenças. O sinalzinho menor. Quer dizer que o delay vem mais rápido. E quando o sinalzinho vai ficando maior, um delay mais lento. Você pode misturar esse delay com a distorção, por exemplo. E aí E aí E aí E aí E aqui funciona muito bem Vou voltar pro clean pra você entender um pouco Agora do eco Depois a parte rum Vou colocar eles no máximo pra você ter E por último o reverb hall Seria aquela salona bem grande Tudo isso pode Ser feito também com qualquer drive Com qualquer tipo de modulação junto O tone pode ser usado E o ganho pode ser usado Beleza galera? Então aqui estão as funções básicas Dessa pedaleira e a parte da customização A terceira e última parte que eu vou falar Pra encerrar já esse vídeo É a parte do estudo Então você tem 40 tipos de bateria Que você pode usar Isso mesmo, 40 tipos de acompanhamento De bateria que você pode usar Vou mostrar só um aqui Um tipo E nele você pode ter a função De aumentar ou diminuir a bateria E você também tem a opção De aumentar ou diminuir O tempo da bateria Então vamos lá Da bateria Vou colocar um Overdrive aqui Vou colocar um delayzinho também Um delay O tone um pouco mais aberto A bateria ficou baixo Um pouco mais de bateria Vamos lá Vou aumentar a bateria Não mudar o Aqui Isso Aumentei Aumentei Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É um pouquinho mais pesado Vamos lá Vamos mudar a bateria aí Vamos aumentar um pouco o tempo Aí ó Vamos colocar uma distensão Vamos colocar um pulse Pode ver Pode ver que a bateria ficou baixa Então vamos aumentar a bateria Ok E assim por diante Vai embora você pode ter muitas funções Beleza? Então vamos lá para a parte do hardware Para a parte da pocket aqui em si Eu já falei para vocês de todas as funções Aqui nós temos o power O liga ou desliga Aqui tem a função que você vai ligar Se é cabeçote, se é em linha Aqui nós temos um voluminho Ó Um voluminho de saída Que você pode usar Como eu falei Ela é uma pedaleira ótima Para quem quer levar Então ela tem uma opção aqui De você pendurar na sua calça Ou prender em algum lugar aí Que ela é bem intuitiva Ela é bem intuitiva mesmo Por ser pote Trabalha com duas pilhas Trabalha com duas pilhas Ou com fonte Que já vem com ela Como eu mostrei para vocês A fonte Nós temos aqui A entrada Da guitarra Inclusive tem um símbolo Da guitarra aqui Nós temos também A saída Que vai para o amp Ou vai para a caixa Nós temos uma saída também De fone Isso é muito legal Porque você que quer treinar Escutar sozinho Colocar seu fone Ela tem um baita som No fone também E ela tem Uma última entrada aqui De auxiliar O que é isso? Você pode ligar o seu celular E reproduzir No seu amplificador Ou reproduzir também No fone Que você está escutando De repente você quer uma jam Ou quer um playback Você pode conectar aqui Então está para vocês Aí A Amon Pocket Rock Valeu galera Até mais